Sabrina, será que houve tentativas de resgate dessas divindades femininas depois da imposição monoteísta nessas regiões? Pois é, aí é algo que é muito difícil de se resgatar, por uma razão bem simples, o nível de violência que foi feito para a instituição da monolatria. Aí os rastros são mínimos a partir de um período, né? Então, esse resgate é muito difícil de perceber. Obrigado. 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 Obrigado.